Nada melhor que uma série curtinha, que às vezes até parece um filme, pra gente assistir de uma vez só. Olá, eu sou o Luciano Popstuff e hoje vamos falar sobre a série I'm Not Okay If This da Netflix. Mas antes disso, não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal e se você quiser ajudar a gente a dar seu like. I'm Not Okay If This é mais uma série inspirada nos quadrinhos do Charles Forsman, que inspirou também a série The End of the Fucking World. Mas tem um detalhe, apesar dessas séries têm uma boa repercussão, aqui no Brasil esses quadrinhos ainda não foram lançados oficialmente pelo que eu vi, só se teve alguma mudança nesses últimos dias. Na verdade, a minha maior curiosidade atualmente é saber como que eles traduziriam esses livros pra um título em português. Tenho curiosidade nisso mesmo. A série logo se inicia com uma possível referência a Carrie, a estranha do Stephen King, que todo mundo falou que talvez a série tivesse essa referência mais forte, mais pro fim da temporada. E eu já digo pra você, apesar de aparecer ali a primeira cena, o fim é assim, é tão doido, tão doido, que toda vez que eu paro pra pensar naquele fim, eu fico, como assim? É muito inesperado o que acontece, sabe? Dentro de toda a narrativa da história, faz um certo sentido. Então na história, a gente tem a Sidney, que é uma garota que tem poucos amigos, e os poucos amigos que ela tem, ela tem um bom relacionamento. Na verdade, ela tem uma melhor amiga, que é a Daina, e essa melhor amiga divide todos os melhores momentos com ela, só que ela começa a ter um namorado, que é tipo um garoto popular da escola, e ela não começa a ter muita confiança em como vai ser esse relacionamento deles em relação ao resto do dia a dia da escola e do relacionamento normal, da amizade. Ela começa a perceber algumas coisas estranhas, que ela começa a pensar em certas coisas que ela gostaria de fazer, na verdade, certos sentimentos mais pesados, assim, e ela começa a ver reações nas pessoas, tipo o nariz desse namorado da Daina sangrar, uma parede meio que estourar. Ela tenta entender o que realmente está acontecendo com ela. E isso tudo vem depois da morte do pai dela, que teoricamente se matou no porão da casa, mas foi uma história, assim, um tanto quanto mal contada, principalmente para as crianças, e também porque parece que ele esconde uma história um tanto quanto sobrenatural. Mas isso a gente vai vendo mais por frente na série. Que talvez essa história se repita na filha dele, meio que seja, talvez, genético ou não. A Cidney ainda mora com a mãe e com o irmão. A mãe está a maior parte do tempo trabalhando, afinal ela precisa sustentar a casa ali, e é um pouco difícil. Ela garçou a gente num café. E o irmão dela, ele é um tanto quanto falador, assim, ele gosta de conversar. Ele tem algumas ideias meio doidas, ele vai para a cozinha, começa a inventar umas receitas, e apesar de elas serem estranhas, às vezes, parecem ficar boas. Porém, dá para ver que ela tem uma certa facilidade de manter essa relação, esse contato com o irmão dela, mesmo sabendo que ela não pode contar tudo o que está acontecendo com ela para ele. Além disso, ela tem um vizinho que é o Stanley. É um cara um tanto quanto diferente, ele meio que se veste com umas roupas que as pessoas provavelmente não esperariam. Talvez, podemos dizer que ele é o alternativo da turma. Pode ser. Mas ele meio que sente atração por ela, e tenta convencer ela a escutar a música na casa dele, e a sair com ele. Mas, ela tem uma certa dificuldade ainda de entender o que realmente ela sente por ele, se é que ela sente realmente algo por ele, ou possível o crush na amiga dela é real, ou só um sentimento, assim, de talvez ciúme por estar perdendo um tanto de espaço. Mas eu acho que uma das partes mais importantes dessa série é mostrar como a Sidney vai construindo os medos, e também quebrando essas barreiras a partir dos medos dela. O Stanley e a Dina ajudam muito ela nisso, principalmente em algumas cenas ali dentro da escola, em que eles ficam de detenção. Mostra como ela tem a possibilidade de ir atrás dessa dúvida que ela tem, do que será que é isso que parece que persegue ela. Porque em algum certo momento, ela começa a perceber que tem algo que persegue ela. Mas ela não sabe se é uma pessoa, se é uma sombra, se é algo da cabeça dela, ou se isso tudo que está acontecendo ali na vida dela é só um reflexo das suas inseguranças, dos seus medos, e também da perda do pai dela. Pelo que eu vi na internet, as pessoas tentaram criar uma forma meio doida de unir as histórias do The End of the Fucking World com I'm Not Okay of This, mas o criador disse que, apesar de ter um easter egg lá de The End of the Fucking World na série do I'm Not Okay of This, esses nomes muito longos, é um pouco complicado de falar tudo na sequência, as séries são universos paralelos, elas não têm conexão, e aparentemente ele não vai tentar fazer nada que faça com que elas se conectem. Uma das coisas que me surpreendeu bastante em I'm Not Okay of This é a trilha sonora, que é muito legal, e me surpreendeu, na verdade, a Netflix não ter feito uma playlist oficial dentro do perfil deles nas redes sociais. Eles têm perfis em quase todas as plataformas digitais, mas eles não fizeram uma playlist oficial. Tu encontra lá a playlist de fã que fez a lista com a maior parte das músicas que toca, e em algumas delas até tem umas músicas extras que eu não sei se realmente tocaram ali, mas fazem parte da ideia da narrativa. A série tem sete episódios, tem uma média de 19, 20 e poucos minutos cada episódio, e assim, se você for parar pra analisar, é um grande filme cortado em vários pedacinhos, que faz em total coerência um episódio com o outro, e na verdade, cada episódio é necessário, porque a gente vê uma criação da personagem, a criação dessa personalidade dela, e desse desenvolvimento desses poderes, que a gente, ao certo, não sabe o que é. Fica tudo entreaberto pra uma possível segunda temporada, até porque, até o momento que estou gravando esse vídeo, não foi confirmado. Mas, eu imagino que sim, vai sair. Até porque é uma história interessante, ele traz efeitos interessantes também, apesar de ter essa inspiração em filmes de terror dos anos 80, que traz, talvez, uns efeitos mais trash. Ele tem, digamos, o seu charme, sabe? De assistir aquilo dali, ver que é um tanto quanto absurdo, mas que é interessante de assistir. E trazer parte desse elenco de It, da última versão que saiu, para essa série, é legal, porque eles já tem uma química, já sabem meio como atuar juntos, e são personagens um tanto quanto... não vou dizer parecidos, mas com narrativas e trajetórias conectadas. Mas, traz, talvez, esse sentimento de nostalgia, não dá pra dizer, porque faz pouco tempo que o filme passou, né? Mas, esse sentimento é que tu tá acompanhando o crescimento desses atores. A Menora KFDs é uma série que me chamou muito a atenção, eu, sinceramente, não esperava aquele final, eu fiquei muito surpreendido, e eu espero ver mais coisas desse tipo, como aconteceu no fim, numa próxima temporada, e eu torço muito que tenha. Porque a Netflix tem cancelado cada vez mais coisas, então a gente tem medo, né? Sei lá. Mas, como ela ficou um bom tempo, e ainda está na lista do Em Alta, é possível que volte num próximo momento, não sei se esse ano, talvez ano que vem, mas eu espero ver mais essa série, sim. É isso, se você já assistiu A Menora KFDs, comenta aqui embaixo o que você acha dessa série, o que você espera pra segunda temporada. Eu espero, talvez, um pouquinho mais de sangue, não vou dizer que não, mas eu espero que não mistura mais nenhuma biblioteca, né? Porque, pra organizar aquilo de lá, já chega a minha, que é uma bagunça. Mas, é isso. Faça sua inscrição, deixa seu like, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.